Tudo bem agora com o Léo Feldman E nós vamos para o início e fim do jogo no Maracanã Valendo o título estadual, valendo vaga na Copa dos Campeões Para o Flamengo seria o quarto tricampeonato da história Aí o Léo Feldman Acertou o seu cronômetro O outro também Autoriza em Vila o Veldman, bola rolando Começa a decisão no Maracanã Hoje tem grito de campeão Tem grito de campeão no Rio, tem grito de campeão em São Paulo Pode ter grito de campeão no Paraná Começa a decisão em Minas, começa a decisão no Rio Grande do Sul Aí o Clebson que está voltando ao time do Vasco Chega o Cássio, domina a falta cometida pelo Viola sobre o Cássio Sete minutos e meio de atraso Olha o início do jogo aqui no Maracanã Aí o Fernando, responsabilidade de substituir o Gamarra Domingo passado ele entrou, foi dez minutos e foi bem Não domina não o Reinaldo, esse é o Torres Aí Euler Chegando Rocha na marcação Veja o Euler Tentou no Viola, chega Leandro Viola puxa o Leandro A segunda falta do jogo, a segunda cometida pelo Viola E hoje depois da grande decisão Você vai curtir Xuxa e Faustão juntos Ao vivo na festa dos campeões do futebol Há com jeito de muita preocupação o Zagallo Aos 69 anos, mais uma decisão Na vida do Zagallo Neto, Reinaldo, jogando com o Edilson Neto se manda, vai pra área Veja a marcação do Fabiano Euler Também do Jorginho Paulista E a falta marcada pelo Léo Feldman Nas Américas, na África No Japão, a Globo Internacional Mostrando ao vivo a decisão do Maracanã Jogadores que estão com a seleção Por exemplo, lá no Japão Estão acompanhando a decisão do Maracanã Brasil que venceu ontem o verde Tóquio por 2 a 0 Estreia quinta-feira na Copa das Confederações Vai lá pra fazer a cobrança da falta O Petkovic Reinaldo vai lá pra área Juan também O Grandalhão Fernando Vai pra tentar a cabeçada Vem o Pet, levantamento Chega o Pedrinho Que habilidade pra dominar Essa bola na ponta da chuteira E na sequência a falta do Alessandro 4 faltas, José Roberto Reich Nesse princípio do jogo Duas de cada lado O jogo começa com muitas faltas Estamos aí com 2 minutos e meio Uma falta a cada meio minuto É isso que se espera no jogo Vasco Flamengo de decisão Não é o ideal O futebol vai se jogar tecnicamente Mas o Léo Atento Marcou todas E está principalmente Advertindo os jogadores Fora da jogada No empurro e empurro O Beto chegou Propositalmente Chutou contra o corpo Do Jorginho Paulista O Léo Féutimo Agora chama a atenção Do Joel Santana Está ali à frente Da área técnica Voltou Mas não voltou muito O Joel Edilson Desarmado pelo Jorginho Paulista O Flamengo precisa vencer Por dois gols De diferença Para ficar com o título Petkovic Alessandro Passa errado Para o Paulo Miranda O Vasco joga Com a tranquilidade De poder perder Por até um gol De diferença A levantar o título Estadual Bola com o Juan O Euler Queria falta Na passagem Do Juan E o Féutimo Entendeu que não houve Roubada de bola Do Viola Aí Juninho Jogou no Euler Chega Fernando Domina Melhorou muito O público Em cima da hora Do início do jogo No Maracanã Petkovic Na cobrança Da falta Que o Beto Sofreu Reinaldo Aí o Leandro Trabalhando com o Beto O Vasco Com todos os jogadores No campo de defesa Petkovic Marcado pelo Paulo Miranda Foi puxado O Petkovic A falta sobre ele São os primeiros Quatro minutos e meio Veja a falta E depois na sequência Puxa pela camisa Beto vai lá Para fazer a cobrança Era para cartão amarelo Ou não José Roberto Reit Nesse início do jogo A advertência Que é bom É melhor Beto na cobrança Da falta Disparou O pé direito Desvio E o escanteio É, desvio Fabiano Ehler Conscientemente Jogando a bola Para o escanteio E o Beto Mexendo Com o torcedor Com o primeiro E dá a sua resposta De incentivo Escanteio No Petkovic Chega a viola Ela volta no Beto De novo no Pet Aí o Beto Tentou jogar no Alessandro Fabiano Ehler Viola com o Juninho Arrancada tradicional Do Juninho Ganhou do Leandro Veja o Juninho Ehler pedindo Tentou direto Júlio César Ele bateu consciente Porque o Júlio César Ele estava muito adiantado Tá certo Que o Ehler Estava livre A jogada melhor É do Leandro Chutar com o primeiro chutor Foi a melhor jogada Agora o jogo Começa com todos Os ingredientes De decisão Não Sérgio Noronha É mais ou menos esperado O Flamengo todo à frente Com muito entusiasmo Muita força E o Vasco E o Vasco perigoso Nos contratados Como esse último Aí o zagueiro Juan Ele fez as duas Quase que o Júlio César Joga agora Nos pés do Ehler O Juan que fez as duas faltas No Ehler Uma que foi o pênalti A outra que o Juninho Bateu e fez o gol Da vitória Teve que conviver Com essa pressão Com a cobrança Ao longo da semana O Juan Veja aí o Juan Edilson e o Torres Sobre o Juan O Zagaro dedicou Boa parte das suas horas De conversa Na concentração com ele Pedindo tranquilidade Dizendo que confia No futebol dele A cerrada do Beto O Elton vai saindo lá Para fazer a defesa Jogadores que estão à disposição Do Zagaro No banco do Flamengo Que são esses aí Kleber 12 Max 13 Maurinho 14 Jorginho 15 16 Rodrigo 17 Adriano E 18 Roma Aí o Juninho Muito feliz Com o nascimento Da Bruna Na última sexta-feira Que briga Em cima do Leandro Jogou no Pedrinho Viola pedindo Pedrinho E o corte do Fernando Mas foi errado Do Pedrinho Olha o Pet Ganhou do Paulo Miranda Foi seguro Levou a melhor Jogou na esquerda Com o Rocha Reinaldo passando Mais à frente Aí o Reinaldo Marcado pelo Jader Mais aproximação O Cássio Recebe Aí Leandro Edilson Alessandro Passa para a direita Vem o Edilson Vem o Edilson Vem o Edilson no lance Individual Julinho deixa o corpo E a falta E o Léo Feldman Está marcando Houve a falta O Beto para o Beto Para chutar mais forte Mais E o Ellington Paulo faz o primeiro gol Todas as decisões Alessandro Alessandro O Beto O Beto O Beto Reinaldo O Beto Denise Fraga Vai contar No retrato falado A história De uma era Moça Que é capaz De tudo Para não perder O emprego Você já sabe Oito e meia Da noite Tem um fantástico Joel Santana Preocupado Com as subidas Ao ataque Do Alessandro Aqui do lado direito Aí o Paulo Miranda Pedrinho Vai para cima Da marcação Do Beto Jorginho Paulista Tomada de bola Do Leandro Sem falta Alessandro Edilson Fabiano Eller Também na bola É legal a gente Ver os jogadores De marcação Normalmente fazem Muitas faltas Tentando a bola Visando a bola Aí o Reinaldo E agora sofreu a falta Cometida pelo Geder Recebe Rocha Castro na esquerda Mais atrás O Beto Alessandro Livre Pela direita O Beto Vai para cima Da marcação Do Pedrinho Ganhou bem E aí o Juninho Foi na bola E sai para o contra-ataque Não dá para o Werner Noronha O Flamengo Tem que partir para cima Precisa vencer por dois Ou mais gols de diferença A tática do Vasco De conter o ímpeto Do Flamengo Está funcionando? Olha a repetição Mais ou menos De tudo que aconteceu No primeiro jogo Até o tipo de marcação É o mesmo Ou seja O Fabiano Marcando o Edilson Bem em cima O Flamengo conseguindo atacar Melhor que o celular direito Em cima do Joginho Paulista Por enquanto O jogo está idêntico Ao primeiro jogo O Flamengo Com o Domínio Com a bola nos pés E o Vasco Saindo do contra-ataque E o Vasco Você vê Parando mais O Flamengo Com faltas Dez faltas feitas Pelo Vasco Duas pelo Flamengo Aquelas duas do comecinho Está jogando o Torres Aí o Clebson Euler E o Fernando Falta sobre o Euler Está jogando o Paulo Miranda Uma inversão perigosa E equivocada Lateral Flamengo Pela direita Flamengo e Vasco Já decidiram Treze vezes O título estadual O Flamengo Venceu Oito oportunidades O Vasco Cinco Olha o Pedrinho Que carrinho Que roubada de bola Acompanhou o Leandro Jogou no Rocha Reinaldo Pelesqueiro Dá perto Mas pelo comando Vem o Rocha Ficou sozinho Tem que tentar O lance individual Beto Preferiu o Leofélio Marcar um toque Ele deu uma olhada Esperou Se acontece a vantagem Ele deixa o jogo prosseguir Agiu corretamente Essa é a opção Não conseguiu a vantagem Marca E o Beto e o Clebson Se escanharam ali E o cartão amarelo Clebson e Beto Pela discussão É isso aí Ele tá impondo o jogo Está colocando a partida Nas suas mãos Você vê que o próprio Zagalho O próprio Joel Santana É, olha lá Isso aí Isso é um clássico No jogo O Beto já bota o dedo Boa cabeça É uma coisa que não deve acontecer Mas num clima de decisão Não é a primeira vez Não será a última E o Léo Feldman Corretamente E os treinadores Nas suas posições Também é um detalhe importante E a falta de novo É boa para o Flamengo O Elton tá preocupado Petkovic Pega mais Colocado O Beto Chuta mais forte O Flamengo tem a chance aí Na cobrança de falta Petkovic e Beto Os dois posicionados Vai o Beto Soltou o pé direito Tocou na barreira Bola volta no Leandro Outra vez no Cássio Esse é o Juan Edilson Não devolveu o legal não O Juan briga Bola sobra no Juninho Juan ficou com a bola Reinaldo O Juan queria falta No lance Bora volta no Beto Segue o Flamengo É pressão do Flamengo Vem o cruzamento Olha o Reinaldo Girou e o Elton Defende Veja como o Juan Pega de pé direito É uma bola de primeira difícil Resposta do Vasco Com o Euler Cássio pegou o Euler E o América Chega ao segundo gol Em Belo Horizonte 2 para o América 0 para o Atlético Os gols O show do intervalo Para você O show do intervalo Que vai ter O resultado Da escolha Do gol mais bonito Os gols Entre aqueles feitos Por Vasco e Flamengo No campeonato estadual Aqui vem o Flamengo Com o Beto Jogando com o Petkovic Edilson de novo no Beto Olha o Rocha Adiantou no Reinaldo Torres com ele Reinaldo Chute saiu Fraco É alto Caiu para defender Ela chegou a tocar no Torres Mas o Flamengo Enfim Criando duas possibilidades E quase que desloca O goleiro Na hora que ela tocou No Torres O Reinaldo teve que voltar Um pouquinho O Flamengo continua Mandando no jogo As finalizações Uma do Vasco O 5 do Flamengo O Flamengo que viveu A desilusão Da eliminação Da Copa do Brasil Mais de 30 mil pessoas No Maracanã Na quarta-feira À tarde Um a um O Flamengo caiu fora Da Copa do Brasil E o Zagallo Continua gritando muito E o Vasco Perdeu para o Boca Juniors Da Argentina Por um a zero Na Libertadores Na joga Quarta-feira Agora em Buenos Aires Falta sobre o Reinaldo O Geder e o Viola Estavam na jogada O Juiz marcou a falta Reinaldo Fabiano Heller Na bola Pedrinho Vejou o Fabiano Heller Recebendo no vazio Botou no Euler É a jogada preferida No Euler Leandro com ele Euler já ganhou Foi para a área Driblou o Fernando Balança o corpo Levou o pé direito Agora voltou no Pedrinho E aí foi desarmado Pelo Rocha Brigou o Jorginho Paulista Vale a valentia Do Rocha Alessandro no Edilson O Edilson Ficou na dúvida Se partia para o meio Ou abria na ponta Na dúvida O Alessandro tocou Ele não chegou Mas a característica Do jogo Tem sido o que A bola dividida Disputada com muita raça Pelos dois times É impressionante Como os jogadores Se aplicam Em cada bola dividida Olha o Viola Na frente Olha a chance do Vasco O Viola bateu Júlio César Volta Cássio Tira Que defesa Do goleiro Do Flamengo Com o pé E na sequência A falta Veja o Viola Saiu na frente Do Júlio César O incrível é o seguinte Flamengo domina Tem mais a bola Mas as duas oportunidades Mais perigosas Foram exatamente Do Vasco Do Juninho Aos seis minutos E agora Viola Aos dezessete minutos O Zagalo agora Se voltou Para o banco De reservas E disse Meu time está muito nervoso Está cometendo erros infantis Tem que pedir calma Para o pessoal E daqui a pouco Xuxa e Faustão Juntos ao vivo Na festa Dos campeões Do futebol Olha lá o Edilson Brigando E sofrendo a falta Passe errado Vale a atenção Do atacante E aí E aí o Jader Não teve outra alternativa Veja que está discutindo Com os companheiros O Jader que jogou Dezessete das dezoito partidas É o jogador do Vasco É a saída de bola Equivocado O passe foi muito forte Mesmo na direção Do Jader Aí ele foi dominar A bola Escapou do seu controle Beto No rocha Veja que ele tem liberdade Edilson na área O passe não foi legal Gabiano Elia Tirando Aí o Cássio Outra vez com o Beto Marcado pelo Pedrinho Beto botou na frente Jogou na esquerda Vem o Cássio Dribble E o pênalti E o pênalti Do Clebson No Cássio Léo Feldman Marca é pênalti Para o Flamengo No Maracanã De novo a jogada O Cássio domina No fundo Corta Agora o Clebson José Roberto Reis É, no momento em que O Cássio Tomou a bola Driblou para dentro O Clebson Já veio desequilibrado E o derrubou O Léo Em cima Marcou o pênalti E acaba de advertir Para o cartão amarelo E parece que o Juninho Paulista Acaba de vir O lance Olha aqui Nesse momento Esse é o toque Essa perna dele Quando ele deixa a perna Derruba Está naquele bolo De jogadores reclamando O Léo Feldman puniu Já já Os repórteres Confirmando para a gente Qual foi o jogador Punido com o cartão E o Edilson Está aí O Edilson que já é O artilheiro do campeonato Como o Romário Não entrou em campo Eles disputam a artilharia O Edilson tem 14 E o Romário 13 É o último jogo O Edilson já é O artilheiro do campeonato Ele E o Pet Conversando ali Próximos da bola O Flamengo tem a chance Com 21 minutos Todo o plano do Flamengo Chega corretamente Até o momento do pênalti Apreensão do torcedor A expectativa No Maracanã Em todo o Brasil Edilson Edilson vai para a cobrança Do pênalti Autorizado Edilson para a bola Bateu Edilson Gol No Flamengo No Flamengo Edilson Número 11 Cobrando corretamente O pênalti 21 minutos No primeiro tempo Da decisão Fala para o canto direito Elton para o canto esquerdo Edilson Décimo quinto Do artilheiro No campeonato estadual Flamengo 1 a 0 João agora vai ter que mudar O Vasco vai ter que ter mais cautela Principalmente as avançadas Dos laterais do Flamengo Tanto o Alessandro Quanto o Cássio Você viu que o pênalti Foi feito no Cássio Em uma arrancada do lateral Portanto agora O Vasco vai ter que ter Muito mais cuidado E ao mesmo tempo Não pode permitir Que o Flamengo Domine Que não vinha dominando o jogo Até agora Logo depois do gol Enquanto o Flamengo Comemorava o Viola Convenceu um a um Com os jogadores do Vasco Pedindo calma Gritando muito Para os companheiros Confirmando O cartão amarelo Foi para o Juninho Paulista Nesse momento O Flamengo Com 10 jogadores O Reinaldo Está sendo atendido Fora de campo Ele se queimou Em alguma marcação Do campo E o Arthur Lelfeld Inclusive mandou ele Trocar o short Por causa do sangue Que está no short Resultado que Ainda dá o título Ao Vasco da gama O Vasco pode perder Por um gol de diferença Tem muito jogo pela frente E o Vasco é um time Muito experiente Aí o Clebson Jogando com o Euler Paulo Miranda Faz a inversão do jogo Para o Jorginho O Alessandro chega cortando Aí o Fabiano Weller Boa antecipação do Juan E a bola vai saindo O lateral favorece o Vasco da gama Globo a gente se vê por aqui Rainha Sister Interaction Único sistema De amortecimento interativo E depois da grande decisão Você vai curtir Xuxa e Faustão Juntos ao vivo Na festa dos campeões Do futebol Autorizada a volta do Reinaldo Enquanto a bola saiu lá Favorecendo O Vasco Aí o Paulo Miranda Já já os gols Pelas decisões estaduais Melhores momentos do Maracanã O show do intervalo Para você Pedrinho ganhou bem Pé esquerdo O Viola Jogou o corpo Para frente Olha onde vai passar O pé do Viola Se toca Está impedido o Viola José Roberto Wright Não A jogada dele No momento que o toque acontece É um lance muito difícil Mas a sensação que eu tive É que ele se projetou De lado Não adiantado No momento que toca Ele se projeta na frente Já estava pelo menos Um metro à frente do Jogueira Interimento Vem o Flamengo com o Rocha Reinaldo Rocha partiu lá Para o comando do ataque Mas não recebeu do Reinaldo Aí ele foi atrapalhado Pelo Léo Feldman Quando ele foi tocar Para o Alessandro O Léo Feldman Ficou na frente Na linha de passe Alessandro Chega o Pedrinho De novo no Beto Falta do Pedrinho Sobre o Beto Impressionante o América Rodrigo Atlético Mineiro Zero América Três No primeiro jogo Da decisão E no primeiro tempo Pelo menos Trinta minutos É o Domingo Alessandro Posse de bola para o Vasco Exclusivo Você vai se surpreender Com o novo clipe Da dupla Sandy Júnior Agora mais pop Do que nunca Oito e meia da noite No Fantástico Dominou mal o Clebson E o lateral para o Flamengo Vem aí o Reinaldo Passou o Rocha No comando Chegou o Torres Tirando A bola voltou Mas o Reinaldo Dividiu E conseguiu tocar No Edilson Torres E ficou pedindo uma falta Ali que o Leofeld Mandou seguir Olha o Cássio Está livre do lado esquerdo Vem o Flamengo de novo Clebson na marcação Vai o Cássio Balançou o corpo Fez o levantamento Para o Edilson Jorginho Desnecessário Colocando o jogador Que está sem jogo Há muito tempo Para uma decisão E por ali O Cássio Encontrou um belo caminho Para chegar na linha de fundo Procedor do Vasco Que começou o dia Nos passes errados Dez do Vasco Sete Do Flamengo Procedor do Vasco Que começou o dia Comemorando um título No futebol O time é campeão Estadual Da categoria Júnior O Vasco venceu O Botafogo hoje Por 1 a 0 Gol do Eli Tadeu Que já jogou no time Principal do Vasco É uma revelação do Vasco Vasco portanto Campeão estadual O jogo foi lá Moça Bonita Em Bangu 27 minutos Aí o Petkovic 1 a 0 O Flamengo O Flamengo Para ser campeão Precisa vencer Por dois ou mais gols De diferença Beto e o Pedrinho O jogo é brigado Palma a palma No Maracanã E o Pedrinho E o Beto Já tem uma rivalidade Antiga no ano passado O Pedrinho fez Embaixadinha O Beto chutou ele Aí na final Do Campeonato Carioca O Beto fez Embaixadinha Para descontar Em cima do Pedrinho Os dois já Tem uma rivalidade Antiga dentro de campo Gol do Gilberto Silva Para o Atlético Mineiro Atlético 1 América 3 Globo A gente se vê por aqui Brahma Refresca Até pensamento Vem o Vasco Com o Euler Empurrado o Euler O Ferdinand Não marcou não Outro ataque Do Flamengo Beto Edilson E o corte Do Jäger Ela sobra Do Clebson Dividida com o Rocha Falta do Rocha Sobra do Clebson Chegou empurrando Olha o que está Marcando o Léo Feldman E vocês falavam Sobre o Clebson A última partida dele E ele tem começado Jogando foi no dia 21 de abril Contra o Deportivo Tátira Pela Libertadores É um mês Aí o Jäger com o Fabiano Eller Juninho Pedrinho Viola se manda pelo comando Alessandro com ele E a sobra do Juan Aí o Reinaldo Marcado pelo Torres Protege o Reinaldo Tenta fazer o giro Falta do Torres Segundo Vasco Muito irritado Com a arbitragem Mas ele não está Indo na manhã Do jogador não Ele não está deixando Se enganar O jogador se joga Se projeta Não só do Vasco Do Flamengo também Por duas vezes Ele observou Que o jogador Estava tentando levá-lo E ele aí Mandou seguir Corretamente E a cobrança do Juan Sim O letra campeãozinho Batendo o pênalti Grêmio abre o placar Na Serra Gaúcha Juventude 0 Grêmio 1 Aqui o Vasco Veja o Euler Manda a mano com o Fernando Contou botar na frente E a bala sobra Com o Alessandro Já já tem o show Do intervalo Os gols Pelas decisões estaduais Para você Os melhores momentos Do Maracanã O gol mais bonito De Flamengo e Vasco No campeonato estadual Que o internauta Do Brasil inteiro Está escolhendo Daqui a pouco No show do intervalo E depois da decisão Xuxa e Faustão Ao vivo Com a festa dos campeões Rocha no Reinaldo No corte do Torres Veja aí o Cássio Sofreu o pênalti Seu Jorge Dona Regina Os pais do Cássio Estão lá vibrando Aí o Jader Chutou contra o corpo Do Cássio E o lateral É do Vasco Eu preciso que o Jader Saísse do meio da área Para resolver o problema Do Clebson Com o Cássio Clebson não está bem No jogo Olha o Beto E o Sol agora Reaparece Não é mesmo que tímidamente Vai estar gostoso O clima do Maracanã Euler Que drible Deixou o Fernando Viola vai pelo comando Chega Alessandro Euler com ele Euler com ele Euler está no chão Leo Feldman Agora Chama a atenção do Euler Teria tentado forjar o pênalti Está punindo o atacante do Vasco Ele entendeu assim Eu entendi um tronco Ombro a ombro Entendeu? Olha a mão A mão do lateral do Flamengo As costas do Euler Vamos acompanhar Na minha opinião Aqui ó Esse tronco Por trás É uma penalidade Porque se fosse Aqui ó Esse é um empurrão Isso é pênalti Eu na hora Inclusive entendia Que seria ombro a ombro No visual aqui No Maracanã Mas agora percebe Inditamente Que houve realmente Um empurrão O árbitro achou Que o Euler Tivesse se jogado E aplicou o cartão amarelo Errou Aí o Euler Personagem de um lance Muito importante do jogo E o Vasco aos poucos Vai saindo A defesa Voltando a jogar O seu futebol habitual Juninho E o Jéber Leva a mão Na coxa esquerda E o Jéber Olha o Juninho Levou pro chute De pé direito E arrumou o escanteio Completando Renato Por favor O Jéber levou a mão Na coxa esquerda Reclamou de dores E o Odivan Está no aquecimento Você vê o Odivan No aquecimento Daqui a pouco Pode entrar Está aí o Jéber Está no aquecimento Tinha pessoas Os braços Reclamando do posicionamento Está pelo menos Está pelo menos um metro A frente Corretamente O assistente Marcou E o Léo Incontinente Esse É o seu passo Esse assistente Nós acabamos Vendo que está indicando O seu chute de sal Um impedimento Bem marcado Bom Noronha Entra o Odivan E o Jéber Estava meio que tomando conta Não só da zaga Como do posicionamento Dos volantes Do time do Vasco É E aí cria mais um problema Para o Vasco Se de repente Precisar tirar o Clebson Mata qualquer Alteração tática Que o Joel queira fazer Aí o Petkovic Inverte o jogo Agora buscando o Alessandro 34 minutos e 15 No primeiro tempo Flamengo 1 a 0 Gol desse aí Do Edilson Cobrando o pênalti Você vai rever Já já No show do intervalo Vem o Cássio Jogou no Pet Devolveu no Cássio Marcado pelo Clebson Levantamento Elton A bola que gol O assistente Está marcando o escanteio A bola quicou Tirou completamente O raio da defesa Que ele havia Programado E acabou O Flamengo Levando sorte Arrumando o escanteio Olha lá Para fazer A cobrança o Pet Às vezes Ele tenta Diretamente Para o gol Fernando vai para a área Juan também Vem o levantamento Fechado Olha lá Vai para a bola Globo A gente se vê Por aqui Embratão Via Embratão Seu dinheiro Fala mais O Divan 13 Está aí Entrando Saiu O Jäger Machucado Número 3 No Vasco Veio Rocha Na esquerda Com o Cássio Ele que sofreu O pênalti Vai para cima Da marcação Do Clebson Vai levando vantagem No duelo Aí o Petkovic Tem o Yugoslava Tem o Alessandro Livre Me viu Jogou no Alessandro Dominou Tentou um chute Torres Agora sobra Com o Jorginho Edilson E o Juninho Caiu o Edilson Falta E o Juninho E o Edilson E o Joel Santana Ameaçou embora Veja Ele está na entrada Do túnel Quase caiu o Joel Foi desesperado O técnico do Vasco Quer dizer Ele está com Veja Pera Os dois pés Nos degraus Ali da escadaria Do túnel Não foi falta É um lance difícil Porque o Juninho Paulista tomou A frente Do Edilson Na velocidade E o choque Vamos acompanhar Ele toca a bola O Edilson cai Antes E não há Na minha opinião A infração Ele vai tocar A bola embaixo Aqui Ele tocou E faz a lavanda Alessandro Devolveu no pet Pedrinho Jogou lá Para o meio De campo Leandro 36 do primeiro tempo O Flamengo Precisa de mais um gol Gol de dois De diferença Você sabe Para ser o campeão O Vasco Vai segurando o título Olha o Cássio Levou com habilidade Lance limpo Lance limpo Vem o Vasco No contra-ataque Aí o Pedrinho Viola Romário mais uma vez Desfalca o Vasco Machucado Na batata Da perna direita Daqui a pouco O resultado Da enquete Do primeiro tempo Quem é melhor Juro César ou Elton Já já Para você Aí o Euler Vai para cima Da marcação O Alessandro Viola está na área Euler Jogou no Juninho Devolveu no Euler Juan Saiu jogando Com muita categoria O Juan Lá do campo De defesa O Jorginho tem que fazer a falta E vai ser punido Com o cartão amarelo É aí aplicado Corretamente O Juan Fazia uma bela jogada E foi derrubado Faltosamente Por trás Olha essa jogada Ele saiu Por trás Intencional Perfeito O cartão amarelo Internauta De todo o Brasil Já já o resultado Porque o Flamengo Vem aqui Você está vendo o Jorginho Aí pulindo com o cartão Porque ele está Sendo atacado Lá no seu lado Pelo Alessandro Edilson Desarmado Pelo Fabiano Euler Euler Escorreu E fez a falta Se viu obrigado A fazer a falta É uma falta Intencional Tem que manter O critério Agora o Léo Feldman Reit É aí o Léo Tem critério A aplicação do cartão Você vê que O Juan caiu Do que ele caiu Não teve possibilidade De continuar jogando Ele tentou Meter a mão na bola E faz uma falta Grosseira Bem aplicado O cartão amarelo Termina o primeiro tempo No Morumbi Zero Corinthians Zero Botafogo Exemplo Do domingo passado Primeiro tempo Também foi 0x0 Lá em Ribeirão Preto Botafogo Tem que vencer Por 4 de diferença Para ser campeão Em São Paulo O Corinthians Está fazendo a festa Do título Lá em São Paulo O Vasco Está um pouco Sem inspiração Você vê que está Tocando a bola Rodando Rodando Sem conseguir a jogada Conseguiu agora Com o Jorginho Paulista Aí o Jorginho Euler faz aproximação Tentou jogar no Pedrinho Vai para o fundo O Jorginho Paulista 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 Fica com a bola Internauta Quer saber Quem é melhor Júlio César Nesse que está saindo Jorginho Paulista Pedrinho Paulista Petkovic Beto pela direita Reinaldo Marcado por 2 Zagueiros Recebe Sai o Odivan Veja o Reinaldo Tenta o drible Ganha o Odivan Na primeira Vai para a área Petkovic pedindo Reinaldo Levantou No Beto O Fabiano E agora o Beto Não está na Posição de marcação O Edilson Volta ali Veja Pedrinho jogando Com o Jorginho Paulista 40 minutos Olha o Euler Recebeu o bonito Viola vai para a área Euler No fundo Cruzamento Checa para atirar O Fernando Está jogando o Beto Pedrinho com ele Lança normal Bola não saiu A Bia Noel Está jogando Juninho Vai passando O Clebson Lá pelo comando Euler na esquerda Globo A gente se vê Por aqui Banco Itaú O Itaú O Itaú tem tudo Só falta você Aí o Alessandro Alex Mineiro Olha só o Viola Recebeu na área Pode empatar Viola Rolou Juninho Gol O gol do Vasco! Juninho Paulista empata a decisão! Vai comemorar com a torcida do Vasco! Está homenageando a menina Bruna! Filhinha dele da Juliana! Nascida na sexta-feira! Juninho! Crack do Vasco! Recebe do Viola um passe açucarado! De pé direito! Balança a rede do Flamengo! A dividida Viola Ruan! Jogadores do Flamengo ficaram pedindo a falta! E na sequência o gol de empate do Vasco! Que pode perder até por um de diferença! E vai ficando muito próximo do título! Em homenagem a Bruna! Acerta o Juninho! Diga Noronha! Olha, o Viola fez uma jogada que ele não costumava fazer! Ou seja, levantou a cabeça! Olhou pra ver quem estava chegando! Viu o Juninho! Entregou com o gol aberto para o Juninho marcar! Que primeiro tempo no Maracanã, hein? Luiz, para tranquilizar as pessoas que estão em casa, o problema com o elevador, no hall dos elevadores, no que dá acesso às tribunas, o elevador realmente sofreu um desnivelamento, chegou a balançar, caiu um pouquinho, mas só três pessoas saíram feridas levemente, com escoriações leves, não houve vítima, está tudo bem com as pessoas que estavam no elevador. Graças a Deus, tudo certo, sem ninguém ferido gravemente nesse problema aí com o elevador aqui, um dos elevadores do Maracanã. Aí o Pedrinho, já já o show do intervalo, os lances que provocaram discussão no primeiro tempo, os gols, tudo para você! E as decisões estaduais, olha o Juninho! Olha o camisa 10, pé direito, jogou para fora! E agora é a vez do torcedor do Vasco, faz o Maracanã balançar, faz o Romário ficar claro, mas próximo de um título, faz um título para o Romário, machucado, não pôde participar da decisão. Aí o Beto, de presente para o Juninho, olha o Juninho, ganhou do Fernando, pode virar o jogo o Juninho, bateu o Júlio, o César! Que lance no Maracanã! Flamengo parece que entrou em pane mental depois do gol do Vasco. E aí o Edilson, a falta sofrida pelo Reinaldo, teremos um minuto de agréscimo. Já já no show do intervalo, os gols do Maracanã, os gols pelos estaduais, é o domingo de decisão. Na esquerda o Cássio, recebeu, vai no fundo, cruzamentos, e o Torres fica com a bola. 44 minutos, o empate é o resultado mais justo para o primeiro tempo? É, porque o domínio do Flamengo foi claro, mas em compensação, quem mais perdeu oportunidade, quem mais teve oportunidade, foi o time do Vasco. Houve um domínio do Flamengo e oportunidades perdidas pelo Vasco contra-ataque, a última agora, aos 43 minutos, pelo Juninho Paulista. Aí o Leandro, Beto, jogou na esquerda com o Rocha, esse é o Cássio. Vem o Beto, jogou no Rocha, preparou no Edilson, o Alessandro livre. Aí o Edilson, girou. Recomeça com o Leandro. 45 minutos, vamos a 46. Petkovic, balançou o corpo, levou pela diagonal, tentou jogar no Edilson. Bola sobra no Alessandro. Aí faz o levantamento, sobe para atirar no Fabiano Heller. Pedrinho, a armar o contra-ataque do Vasco, hein? Jogou no Viola. Vai para cima do Fernando. Heller pelo comando, vem no Viola. Esse é o Juninho, homem que empatou o jogo há pouco. Jogou com o Clebson. Esse é Heller. 45 minutos e meio. Jorginho. Alessandro na marcação. Jorginho ganha. Viola está na área. E o Edilson na bola. Aí o Juan. Presente para o Paulo Miranda. Inteligentemente jogou no vazio. Vai lá o Odivan. 46 minutos, a pita, Léo Feldman. Está encerrado o primeiro tempo. Começa o show do intervalo com o Renato Ribeiro e o Eric Faria. Conversar aqui com o Beto. Beto, o Flamengo fez 1x0, saiu na frente, mas bobeou no fim aí e acabou se perdendo no jogo. Ah, com certeza. O time tem que conscientizar que esses erros são fatais. Tenho que acertar. Renato Ribeiro. Ouviu o Juninho. Esse gol a ela. E agradecer ao Viola também pelo gol. Nesse gol, o tempo placar interessa, mas o Vasco continua jogando da mesma forma. O Vasco tomou o gol, mas sempre começou a jogar do começo ao fim do primeiro tempo da mesma maneira. Eu acho que isso a gente tem que continuar. Luiz Roberto. Começar o segundo tempo no Maracanã. De 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Teve de tudo no primeiro tempo. Teve pênalti não marcado. Teve gol com falta. Do atacante no zagueiro. Teve pênalti marcado. 1x1. Do jeito que o torcedor de todo o Brasil gosta. Claro que o torcedor do Flamengo está preocupado. O time vai ficando mais distante do título. E o do Vasco. O Vascaíno. Vive aquela apreensão da confirmação. Do empate ou até de uma derrota por um gol de diferença. Preocupação lá do Fernando. Aí o Adriano no banco de reservas do Flamengo. O Zagallo voltou bastante irritado para esse segundo tempo. Ele acha que o time bobeou na hora do gol. Não poderia ter sofrido um gol aos 40 minutos do primeiro tempo. E ele não mexeu no time. O Flamengo é o mesmo do primeiro tempo. O Vasco também é o mesmo que terminou o primeiro tempo. Ok, Renato Ribeiro, Eric Faria, os repórteres da Globo. O Flamengo tem que fazer 3x1 para ser campeão. 4x2. 5x3. 2 de diferença. O Vasco pode perder por até um gol de diferença. Venceu o domingo passado por 2x1. E como teve melhor campanha. Na verdade o critério era vencedor da Taça Rio. São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. A bola já está rolando no segundo tempo. Estamos com 16 horas e 11 minutos. Vamos agora a 11 minutos já de atraso para o reinício de jogo. Juventude, um Grêmio também. Uma decisão na Serra Gaúcha. Bola também rolando no segundo tempo. Zinho fez o gol do Grêmio. Márcio fez o gol do Juventude lá. Ainda não recomeçou não. Vamos para o reinício de jogo no Maracanã. Valendo o título estadual primeiro do novo século, do novo milênio. autoriza. Leo Faldeman, bola rolando. Começa o segundo tempo de Vasco 1. Flamengo também 1. 45 minutos para o campeão estadual do ano. aí o Cássio. Ganha do Juninho, leva bem pela diagonal. Olha o Cássio, adiantou e perdeu para o Paulo Miranda. Ganhou o Beto. Com velocidade, bota na frente. Tem o Petkovic passando. Ganhou também do Paulo Miranda. Agora sim, jogou no Pet. O Cássio passou na esquerda. Pet, clareou, levantou o Edilson. E o escanteio. A peçada do Edilson não saiu legal. Até pela estatura, não é um fundamento que o Edilson curta muito, né? Vai lá o Petkovic na cobrança do escanteio. Ele fez dois gols olímpicos. Dois gols de escanteio com a camisa do Flamengo. Um deles contra o Vasco. Aí o Pet. Aí vem a cobrança. Subiu o Clebson. E o Torres joga para o lateral. São os primeiros movimentos do segundo tempo no Maracanã. O Vasco vai conquistando o título estadual. É a cobrança do Beto. Olha o Cássio. Vê se vendo na esquerda. Reinaldo na área. Vem o cruzamento. E o Paulo Miranda. Rocha. Aí o Alessandro. Edilson. De novo, Alessandro. Jogou no Edilson. Pisou na bola. Ganhou no Pedrinho. Rocha fica mais atrás. O Edilson não toca. Vai voltando, voltando. E recomeça com o Fernando. Mais uma revelação do Flamengo, Fernando. O goleiro e os quatro zagueiros formados na Gávea. Mais ainda o Rocha e o Reinaldo. Sete, portanto. O time que está em campo. Ali o Cássio na cobrança. Rocha. Vai atrás do Pet. Vai atrás do Pet. Petkovic tentou um toque diferente ali, mas a bola ficou no corpo do Viola, que sai jogando. Beto recupera. Olha o Petkovic. Cássio na esquerda. Petkovic jogou no Beto. Devolveu a bola. Tocou no corpo do Beto. A bola era para o Cássio. A tentativa do Beto nesse passe. Fernando. De novo no Rocha. Edilson. Tem o Alessandro livre do lado direito. Aí o passe é para ele. Vem o Alessandro. Recebe. Vai para a área o Alessandro. Balançou o corpo. Torres toca para escanteio. O Jorginho Paulista que jogou essa bola para escanteio. Olha lá o Cássio na cobrança do escanteio. Demorou para sair do lado esquerdo e agora vai chegando. E o Flamengo vai com os dois zagueiros. O Fernando é muito grande. Tem 1,90m. Jogador mais alto em campo. Vem também o Juan. Vem a cobrança. Olha o Juan. Subiu. Agora passou pelo Elton. O que sobrou com o Paulo Miranda? Agora o Juninho. Do jeito que ele gosta de sair para a arrancada no contra-ataque com velocidade. Viu? Olha, passou pelo comando. Juninho. Marcado pelo Rocha. Agora chega o Fernando. Aí o Juninho. Bota na frente. Onde eu segui o Leofeldman? O falta não, Zé Roberto Reis? Na minha opinião foi. Ele usou o braço. O critério do braço é difícil. O ângulo não é favorável, mas ele com o braço e tira o Juninho da jogada. Aí o Edilson. Vai passando o Cássio na esquerda. Tem o Edilson. Marcado pelo Odivan. Beto. Jorginho Paulista. Olha a sobra no Alessandro. Ajeita no Leandro. Passa errado nos pés do Juninho. Aí para o Viola. E o Ehler está livre do lado esquerdo. Veja o Viola. Tentou o chute. E a bola vai pela linha de fundo. O pé direito do Viola é absolutamente nulo, né? Ele deu um peteleco na direção do gol. E era difícil para ele passar a bola para o lado esquerdo. Exatamente porque tinha que usar esse pé direito que é deficiente. E aí o Flamengo de novo com o Beto. Falta sobre ele. Cobrou rapidamente. O Flamengo tem que fazer. Mais dois gols se quiser o título. Tem que fazer dois de diferença no placar. Olha o Pets. Clareou o chute. Elton. Internauta de todo o Brasil participando. Veja o chute do Elton. A defesa do Elton. Quase que a bola escapa da mão do Elton ali. Internauta de todo o Brasil participando da nossa transmissão. Temos também uma enquete para você neste segundo tempo. Preocupado com o relógio, com a hora, com o cronômetro, Zagalo. Quem é o craque do campeonato carioca? Romário? Edilson? Juninho? Beto? Euler? Petkovic? O endereço está aí na sua tela. Agora quero ver. Em quinta nota vai escolher como o craque do campeonato estadual. Olha o Juninho aí. Driblando mais um. Aí desarmado pelo Juan. O Juninho ficou recalmando muito com o Viola. É o Beto. O Ticovic na esquerda. Beto domina. Gira. Jogou no Edilson, mas o Pedrinho intercepta bem. Contra-ataque do Vasco no Euler. E o Viola vai pelo comando. Agora o Fernando chega na marcação. Euler e Juan. Euler. O Viola voltou no Juninho. Esse é o Pedrinho. Paulo Miranda. As Américas, África, Japão, a Globo Internacional mostrando ao vivo a decisão do Campeonato do Rio. Do Campeonato Estadual. Olha aí o Clebson. Recebe. Levantou. Está marcado o impedimento. O Pedrinho está mandando na trave. Não está valendo esse ataque não. O Léo Félio marcou o toque do Pedrinho. Mas o assistente já marcava o impedimento. Aí o impedimento é claro. Você vê que no momento do Páscoa, o que interessa, os dois jogadores vascaínos estavam à frente. E nesse momento, Pedrinho ainda leva o braço em direção à bola, caracterizando mão na bola. Mas o impedimento foi a primeira inflação. E daqui a pouco, depois do futebol, Xuxa e Faustão juntos e ao vivo com a festa dos campeões do futebol. E no Flamengo a preocupação é com o Beto. Ele vem jogando machucado já há duas, três partidas. Um problema no joelho direito. Inclusive, ele confessou que está jogando a base de analgésico. Por isso, agora, uma preocupação, porque ele começou a mancar e pôr a mão no joelho machucado. Petkovic. Aí o Flamengo para o ataque. Veja o Pett. Driblou o Paulo Miranda. Foi para a área o Pett. Levantou. Para o Edilson. Gol! Do Flamengo! Edilson, número 11! No lance sensacional do Petkovic. Ergue a cabeça, lúcido. Isso é um passe exato para Edilson de cabeça. Fazer o segundo do Flamengo aos oito minutos do segundo tempo. Décimo sexto dele no campeonato e deixa o Flamengo no páreo, abrindo a disputa do título. Olha, tal como no gol do Viola, do Juninho. O Viola olha e espera a chegada do Juninho Paulista. Agora, o Pett fez a mesma coisa. Olhou, viu o Edilson vindo de trás e jogou na cabeça do companheiro. Belo passe. Edilson e Pett que normalmente se estranham. Não são lá amigos e tal, mas o Pett costuma definir o seguinte. A gente tem que se entender dentro do campo. Fora, pouco importa. E agora funcionou. Aí o Juninho. Passou o Clebson. É para ele. Clebson tentou o drible e a falta do Cássio. Falta ótima para o Vasco da Gama. Do Cássio no Clebson. E dali o Juninho já está com a bola nas mãos. Torcedor. Botando a energia para fora. Paulo Miranda vai lá, ajeita a bola. Juninho também. Veja só. Mais ou menos aí, sem a rede, claro, a visão do goleiro, né? Jogadores ali na frente. É complicado, né? A bola desvinha alguém, como aconteceu no último domingo. Que o Juninho fez o gol da vitória do Vasco. Faltas cometidas, 26 pelo Vasco, 11 pelo Flamengo. Juninho, Paulista. Cobra muito bem, tem feito gols importantes. Pedrinho, deixou. Juninho, na cobrança, na trave. Bateu no travessão a bola do Juninho. O Juninho já tinha ido. Ficou olhando, torcendo. Agora o Edilson levanta os braços, pede o apoio da torcida e é atendido. Fernando faz a proteção para a saída do Júlio César. É um clima de decisão no Maracanã. Um fato curioso, agora o Zagallo tem as orientações do Prima, que é seu assistente, via celular. O radinho não está funcionando, ele está com o celular à beira do campo falando. Leandro levantando no Cássio. Na esquerda, vejo o Cássio, agora Torres na marcação. Se aproxima o Rocha. Vejo o Rocha dominando. Faz o levantamento para o Edilson ou o Reinaldo. O corte foi do Fabiano Heller. Bola volta no Petkovic. E o Zagallo agora desligou o celular. Vejo o Pet. Jogando no Juan. Alessandro pela direita. Reinaldo no comando. Edilson. Paulo Miranda. Heller, o contra-ataque, ele é muito rápido. Olha o Heller. Pet acompanha desesperadamente. Heller pode empatar o jogo. Adiantou. Júlio César saiu. Heller tribulou. Tentou jogar no viola. A bola foi tocada para escanteio. Que jogo no Maracanã. Olha o drible. Júlio César evitou de fazer o pênalti. E funcionou a tática do Júlio César, né? Você faz o pênalti. E o Viola ficou lá esperando o passe do Heller. Olha lá o Julinho Paulista na cobrança do escanteio. Bem levantamento. Fabiano Heller, Viola, Júlio César. Já faz a ligação lá para o Edilson. Que bola, hein? Edilson domina. Marcado pelo Jorginho Paulista. Não tem ninguém para passar o Edilson. Por isso que ele ficou protegendo essa boalha e acabou perdendo. Fabiano Heller. Aqui sozinho. Porque o Heller e o Viola ficaram adiantados. Não voltavam. E aconteceu a falta. Enquanto que na Serra Gaúcha. O Grêmio faz 2x1 sobre o Juventude. Gol do Marcelinho Paraíba. Já está vendido para o Hertha Berlim. Mas vai. Time da Alemanha. Mas vai ajudando o Grêmio aí. Na Copa do Brasil e no Estadual. É impedido o Viola. Já está marcado o impedimento pelo assistente. Mas o Leofeldmann deixa o jogo prosseguir. O Leandro botou a mão na bola. Ele tinha mandado o jogo seguir. E o Leofeldmann não olhou para trás. E o Leandro parou a bola com a mão. Não teria que ser falta, José? Não, não. Deixa eu explicar o que aconteceu. Ele não viu o assistente marcar o impedimento. Mas o Leandro foi trancado por trás. Ele marcou essa falta. E o Leandro pega a bola e cobra. Ok. Aí o Petkovic. São 13 minutos. No segundo tempo no Maracanã. Alessandro. No comando. Reinaldo. Cortou o Clebson. Vale contra-ataque do Vasco. Flamengo 2x1. O Vasco vai conquistando o título. O Flamengo precisa de mais um gol nessa situação. Para conquistar o título. O tricampeonato. Tão sonhado o tricampeonato. Euler. Ele e Juan. Ganhou o Euler. Outro drive sensacional. Júlio César. Júlio César salva o Flamengo. O Juan agora está procurando o Euler. Aí o Júlio César. Desde os 12 anos no Flamengo. Tem 21 anos. Com certeza o seu espíndola. Mamãe Dona Fátima. Vovó Rita vibrando com a atuação do goleiro. Olha o Petkovic aí. Vai para cima da marcação do Clebson. Jogou no Beto. Clareou. Pé direito. Olha lá. Voltou no Edilson. De novo o Beto. Balança o corpo do Beto. Jogou para o Reinaldo. Giro. Tentou um chute. Foi desarmado. Olha o Jorginho Paulista. Não permitiu a finalização correta do Reinaldo. Falta do Rocha sobre o Juninho. O Globo a gente se vê por aqui. Olha o Euler. Está dividida com o Juan. Esta vez o Juan. É um duelo muito legal. Juan e Euler. E o Euler. Neste momento acreditando mais. O Zagallo conversa com o Roma neste momento. Conincidentemente o Zagallo pediu para o Roma se levantar aos 13 minutos. Todo mundo sabe que o Zagallo é superstitioso com o número 13, né? Que coincidência. Ou então foi pensado. Rocha no Leandro. Edilson. Viola na marcação. Alessandro. Edilson se aproxima. Fez os dois gols no Flamengo. Aí o Edilson. Jogou no Alessandro. Praticamente na linha de fundo. Marcado pelo Jorginho. Se apresenta o Leandro. Já recebe. Aí Chuveirinho. Forte do Torres. Bola voltou no Rocha. Jogou na esquerda com o Cássio. Cruzamento equivocado. Rocha briga. Desarmado. Paulo Miranda no Juninho. Contra-ataque do Vasco. Juninho com o Viola. Ele e o Fernando. Aí o Viola. E o lateral é do Flamengo. Denise Fraga vai contar no Retrato Falado. A história de uma aeromoça. Que é capaz de tudo para não perder o emprego. Você já sabe. Oito e meia da noite. No Fantástico. Olha o Reinaldo. Edilson. Edilson acabou tocando no Jorginho com o pé direito. No Jorginho Paulista. Ele se desculpou. No mesmo instante. Parece que ficou tudo bem entre os dois. Juninho. O Petkovic faz sinais para o banco de reservas. Avisando ao Zagallo que o Beto não tem mais condições de jogo. Está mancando. Reclamando de dores no joelho. Vai entrar já já o Roma. Beto reclamando de dores. Está lá ajudando o time. Aqui vem o Vasco com o Pedrinho. Olha o Jorginho Paulista. Viola está na área. Ele tentou jogar no Juninho. Chegou bem o Leandro. Aí faz a ligação com o Beto. Veja aí o Beto. Brigou. Perdeu. Paulo Miranda. E a falta do Beto. Beto que adotou um garoto lá em Cuiabá. Aqui no Rio que levou para Cuiabá. Mora lá com o seu Zé Carlos que é pai do Beto. O Wallace. Nós vimos hoje no Esporte Espetacular. Está emocionante essa história do Beto que adotou um garoto. Tirou um garoto das ruas. Beto que deve ser substituído já já no jogo do Maracanã. E aqui Fabiano Heller. Em tese o Flamengo com um homem a menos. O Beto ficou lá no meio de campo. E ninguém voltou para compensar. Nem o Reinaldo, nem o Edilson. E o Vasco vem com o Heller. Sofreu a falta. Jogo parecido com o primeiro tempo. O Flamengo dominando. Tem mais a bola no pé. E o Vasco tentando uma reação. Mas não consegue, não tem jogada para chegar ao gol. Só quando consegue sair no contra-ataque com o Flamengo em cima. Assim como está, fica difícil para o Vasco. Na primeira substituição. Roma, 18. Sai Reinaldo, número 8. Fabiano Heller levantando para a saída do Júlio César. Impresso o Júlio César, mas não tem um companheiro. Agora sim descolou esse passe para o Cássio. E que passe com a mão direita, hein? O fundamento que o Elton faz muito bem e o Júlio César também vai exercitando e mostrando aí. Que tem condições também de sair jogando legal com as mãos, né? Edilson. Rocha virando para o Alessandro. Tem liberdade o Alessandro agora. Só nesse momento é que o Jorginho vai lá para fazer a marcação. Vem o Alessandro. Jogando no Rocha. Liberdade. Pode até tentar o chute o Rocha. Levantou. O Edilson. Dominou. O Divan. Quando o Edilson foi balançar o corpo para o drible. E o Divan agora... Quase que ele mandou embora o Jorginho, né? Que bronca do Divan. E agora aqui a primeira substituição. Mas o banco de reserva do Flamengo está muito confuso. Porque o Petkovic avisou o Zagallo do problema do Beto. Mas o Beto não quer sair do jogo. O Jorginho já está no aquecimento. O Zagallo grita. O preparador físico do Flamengo grita. Mas o Beto não dá ouvidos. Ele quer continuar no jogo. Portanto, Roma no lugar do Reinaldo. Mudança tática do Zagallo. Provavelmente para dar mais velocidade ao ataque do Flamengo. Agora, é incrível a situação, né? Quem decide se o Beto fica em campo? É ele o jogador? É o técnico? É o Petkovic? Quem decide isso? E o 15, Jorginho, está no aquecimento. Olha lá para fazer a cobrança. O Alessandro. Juan vai para a área. O Fernando também. Olha, eu tiro direto pela linha de fundo. Gol. A gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Batata Bete. Tudo Bete. Guaraná Antártica. A confusão continua aqui no banco do Flamengo. O Reinaldo, que foi substituído, falou assim. Professor, o Beto não tem condições de jogar. O Zagallo foi para a linha lateral e começou a gritar pelo Beto novamente. É porque, em tese, Noronha, a melhor formação para o Zagallo, com a entrada do Roma, seria recuar o Reinaldo e não tirar o Reinaldo. E agora o Zagallo está com cara de indignado. A confusão é exatamente o que eu disse. Quem vai determinar? É o Beto que vai dizer se quer sair ou não. O Fete convite que pediu para ele sair, que ele estava chocado. É o Zagallo. Enfim, é difícil a situação. Enquanto isso, o técnico geral Santana está visivelmente nervoso, mas em silêncio em relação aos jogadores. Poucas inscrições. Você vê a reação do Beto, o Zagallo. Há pouco você viu gritando, Beto, Beto. E aí, né? E o Grêmio chega ao terceiro gol lá em Caxias. Marcialinho, Paraíba de novo. Grêmio 3. Juventude 1. Aí o Petkovic. 21 minutos. Praticamente na metade do segundo tempo. Aí o Alessandro. Flamengo precisa de mais um gol. O Vasco joga para segurar esse placar. Pelo menos esse placar. Aí o limite do Vasco da gama. Perder por um gol de diferença. Edilson. Artilheiro do Campeonato Estadual jogou no Beto. Devolveu no Edilson. Beto brigou e ganhou. Olha o Rocha. Jogou no Roma. E o escanteio. O Roma partiu depois. Foi na expectativa ali da bola nos pés. Mas o Rocha jogou na frente. Quase que ele não chega. Escanteio já cobrado. Aí o Roma. Exagerou nos dribles. Perdeu. Juninho. Agora contra-ataque. Velocidade com o Euler. Ele e o Alessandro. Melhor para o Alessandro. Outra vez no Roma. Alessandro se manda pela direita. Acerrado. Segundo do Roma. Dois seguidos. Juninho. Olha o Viola. Coelho Fernando. Juninho César saiu da área. Driblou o Viola. Jogou no Cássio. Recebe o Petkovic. 22 minutos do segundo tempo. Dois gols de Edilson para o Flamengo. Um gol de Juninho Paulista para o Vasco da Gama. Aí o Roma. Outro passo errado. Jorginho chegou na recuperação. Olha o Vasco. Tropeçou o Jorginho. Retribuiu, né? Ele tropeça. Ele tropeça com o bico do pé. Aí pela direita chegando o Flamengo. Beto botou na frente. E a falta sobre o Beto do Fabiano. Do Torres. Veja lá o desespero do Zagallo. E a falta sobre o Beto. Aconteceu, não, Wright? Aconteceu, claramente. Perfeita a falta. Perfeita a marcação da falta. E o Beto desiste de cobrar a falta. Porque não está legal com o joelho direito. Mas quer persiste em seguir no jogo. Olha lá o Petkovic para a cobrança. Preocupação do Elton. Jogo dramático no Maracanã. Olha o Pet. Levantou para o Juan. Forte do Fabiano Heller. Bola volta no Petkovic. Viola vai na marcação do Pet. Volta do Viola. Olha lá o Pet para a cobrança. O Flamengo precisa de mais um gol. O Vasco tem que segurar. Pelo menos esse placar para ser campeão estadual. Olha o Petkovic na cobrança. Aí vem o levantamento. Alessandro. A bola voltou no Cassio. Domina. De esquerda a bola tocou no Juninho Paulista. E o Juninho, né? Que importância tática ele tem. Ele saiu praticamente a dois metros do Cassio quando a bola estava viajando para conseguir evitar o chute. O Zagallo está desesperado com o Euler. Alguém tem que marcar o Euler. É o Cassio que vai voltar lá. O que ele quer é que fiquem três defensores marcando dois atacantes. Mas tem que ficar um na sobra. É isso mesmo. Vai lá para fazer a cobrança do escanteio Petkovic. De vez em quando ele tenta diretamente para o gol. Já está autorizado. Vai o Pet na cobrança. O Juan está lá na área. Fernando também. Vai o Pet. Para a bola. Fechado. Elton. E a falta sobre o goleiro. Globo. A gente se vê por aqui. Rainha Sister Interaction. Único sistema de amortecimento interativo. A falta foi dentro da pequena área. Olha o que o Elton está botando. A entrada dá. O Juan segurou o Odivan. Na dividida ele subiu com o goleiro. Mas ele se apoia no Odivan. O Juan. A falta foi do Juan no Odivan. Mais uma vez aí. Veja só como ele vai segurar. O Internauta está dizendo o seguinte. Aqui todos torcem pelo Vasco. Debalho de Portugal. Mas eu sou o Flamengo. É o Leandro Renning de Lisboa. O Leandro Renning de Lisboa. Com 21 anos. Está interagindo conosco. Petkovic deixadinha no Rocha. Aí Cássio. A torcida do Vasco pede até pé. Petkovic. Girou. Tocou no Roma. Falta do Pedrinho no Roma. Pedrinho. Ficou de frente ali para o Feldman. Alegando que não fez a falta. Aí você entendeu como, Reis? Eu entendi como falta no carrinho. Você vê que ele não atinge a bola. Ele atinge, olha, nesse momento. Ele não atinge a bola. E atinge o Roma que projetava-se em direção a ela. Olha lá, vamos acabar lá. Esse pé. Pé esquerdo dele o derruba. E daqui a pouco, depois do futebol, Xuxa e Faustão. Ao vivo, juntos na festa dos campeões. E o Petkovic andou meio embaixo com a torcida do Flamengo. Qualquer falta na entrada da área, a torcida grita no nome dele. Olha lá o Petkovic para fazer a cobrança da falta. 26 no segundo tempo. O Beto fica mais atrás. O Flamengo busca mais um gol. Para tentar o título estadual. Vai o Petkovic. Não bateu não. Reclama com o posicionamento dos jogadores do Vasco na barreira. O Léo Félio não está botando ordem na casa. Porque como os jogadores do Flamengo querem ficar à frente da barreira, o jogador, principalmente o Viola, estava empurrando. E não pode. De novo o Pet. Ajeitou novamente a bola. Ele e o Beto. Petkovic para a cobrança. Já está autorizado. Olha o Pet. A batida tocou na barreira. E o escanteio. O Vasco está deixando perigosamente se pressionar pelo Flamengo. O Flamengo está em cima. Há a possibilidade de fazer o terceiro gol. Porque o Vasco não consegue mais nem organizar o contra-ataque. Petkovic no escanteio. Olha a cobrança. Fechada. É Elton. Foi lá para ficar com ela. Já faz a ligação para o Juninho. É preciso nesse fundamento, Elton. É muito rápido nesse fundamento. Juninho tem o Elmer para a direita. Contou levantamento no Elmer. Júlio César saiu para defender. O Vasco querendo o 22º título de toda a sua gloriosa história. O Flamengo quer o 27º. O Tri. O 4º Tri da história do Flamengo. Aí o Leandro. Olha o Sandro. Levou pelo meio. O Roma passou mais pela direita. Alessandro. O lance individual. Jogou no Roma. Tentou na dividida o corte do Paulo Miranda. Aí o Fernando. Rocha arrumando no Cássio. Aí o Cássio com o Juninho. Leofesma marcou falta do Cássio sobre o Juninho. Ele entendeu que o Cássio colocou o braço entre... Olha lá. Nesse momento com o braço direito impediu a progressão do Juninho, que é verdade. Daqui a pouco o Dedé, camisa 18 no Vasco. O Washington empata, Paraná Clube 1, Atlético também 1. Resultado que força a realização do terceiro jogo. E olha nos últimos 15 anos. Apenas uma vez o time que venceu o primeiro jogo perdeu o segundo e perdeu o título. Foi no ano de 97. O Vasco estava na jogada contra o Botafogo. O Vasco venceu o primeiro jogo. O Botafogo deu o troco no segundo. Venceu por 1x0 aquele gol do Dimba. E conquistou o título estadual. O Botafogo é que tinha a vantagem dos dois empates. Vai sair Viola. Ô Luiz, e o Elton levou o cartão amarelo no entendimento do hábito. E retardou o reinício do jogo naquela cobrança da falta que o Cássio tinha feito em cima do Juninho. E a discussão no Flamengo também chegou ao fim. O Petro finalmente pediu para sair. Vai entrar Jorginho, camisa número 15. Dessas duas vestidas, olha aí. Aral Roma, com ele o Odivan. E a bola foi pela linha de fundo. O Globo, a gente se vê por aqui. Drama, refresca até pensamento. Vamos ter agora a entrada do Dedé. No time do Vasco da Gama. O Léo Feldman chama a atenção do Viola, porque o Vasco, com este resultado, conquista o título. O Viola estava saindo lá, calmamente, deixando o campo. O Dedé número 18 entrando no lugar do Viola. E agora todos os jogadores do Flamengo cumprimentaram o Beto. Ele também passou um por um, pediu apoio, raça. Deu um abraço forte no Juan. O Flamengo está saindo agora para a entrada do Jorginho número 15. Melhor para o Vasco nessas duas substituições. Porque o Flamengo perde um jogador de criatividade e combate. Arremate também, que é o Beto, para entrar um jogador mais de marcação, que é o Jorginho. Enquanto que o Vasco ganha velocidade para a entrada do Dedé, que é muito mais rápido que o Viola. Aí a falta do Juninho sobre o Leandro. Olha lá o Juan para fazer a cobrança da falta. Passamos dos 31 minutos, 14 minutos para o Flamengo fazer mais um gol. Ou para o Vasco segurar, empatar o jogo evidentemente. Para conquistar o título estadual. Edilson fez os dois, tem 16, é o artilheiro no campeonato estadual deste ano. É a vigésima sexta vez em toda a história que o Flamengo fez artilheiro de um campeonato. Aí o Fernando, na esquerda com o Cássio. Aí Roma. Aí o Roma. Levou pela diagonal, marcado pelo Odivan, também pelo Dedé. Roma segue com a bola, queria a falta. Juninho Paulista brigou. Cássio e o Dedé. Tudo limpo, segundo o Léo Feldman. Cássio botou na frente do Petkovic. Fernando dá uma de atacante, hein? Olha o Pet. Foi para a área, balançou o corpo. Não deu para o chute. Clareou. Jogou na direita para o Jorginho. E o Fabiano Eller joga essa bola para o lateral. Veja o Fernando, não voltou até agora. E o Zagallo andando para lá, para cá, na sua área técnica. Fernando no Jorginho. Jogou na direita no Alessandro. Roma e Dilson. Vem o cruzamento e o escanteio. É a pressão do Flamengo no jogo. 32 minutos. Leonardo diminui. Juventude 2. Agora Grêmio 3. Vai lá o Cássio para fazer a cobrança do escanteio. 33 minutos. É a contagem regressiva. Aquele clima de apreensão. Antes do Flamengo, não sabe se incentiva, se reza. A do Vasco está apreensiva. Aí o Joel. Escanteio para o Flamengo. Cássio vai lá para a cobrança. Jorginho na área. Vem o levantamento. Olha o Juan. Subiu. Welton lá em cima. E corta a tira da área. Outra vez o Cássio. Petkovic. Aí o Pet. Protegendo, tentando a jogada individual. Agora sim vai para o fundo. Juninho acompanha. Pet ganhou. E o Juninho acompanhou. Perdeu. E a foto está marcando o Léo Feldman. Vamos ao gol do Paraná. O gol de empate do Paraná. Vamos lá com o Luiz Alfredo. Descolou o Evandro. Olha só. Chega Maurílio. Cruzamento agora. Gol. Gol do Washington. Para o Paraná Clube. Aí o Cássio. Falta do Cássio de novo. Marconi o Léo Feldman. Gol. A gente se vê por aqui. Embratão. Via Embratão. Seu dinheiro fala mais. Olha o Juninho. Alessandro. Chegou bem o Jorginho. Jogou no Roma. Encontrou. Com dificuldade no jogo Roma. Público presente no Maracanã. 62.555 torcedores. Vem o Flamengo. Está lá o Cássio. Saiu a bola. Sertaram uma loucura. Mas o Juiz marcou. Saída de bola. Um escândalo. Os repórteres do Fantástico vão mostrar como funciona a máfia das funerárias em São Paulo. Oito e meia da noite no Fantástico. E daqui a pouco Xuxa e Faustão juntos ao vivo na festa dos campeões estaduais. São Paulo está 0 a 0. Mas claro, Corinthians está comemorando o título. 25º título da história corintiana. Jogo aéreo. 3 do Vasco. 20 do Flamengo. Com 10 do Pets. E o impedimento do Roma. E aqui o Vasco vai se aproximando. Ainda tem jogo. O Flamengo está por um gol. Absolutamente indefinido o título estadual. Até porque o Flamengo tem o domínio do jogo. Impressionante como o Vasco não conseguiu. Só apenas no iniciozinho um contra-ataque. Depois parou. Não conseguiu nem armar os contra-ataques. Fabiano Weller. Termina no Morumbi. Corinthians 0. Matafogo de Ribeirão Preto 0. Corinthians. 25 vezes campeão paulista. Clebson com o Dedé. Falta do Fernando. Pela quinta vez o Vanderlei no Xemburgo conquista. Um título estadual. Olha o Jorginho. Jogou na esquerda com o Weller. Botou na frente. Alessandro. A bola foi pela linha de fundo. Globo. A gente se vê por aqui. Banco Itaú. O Itaú tem tudo. Só falta você. Trinta e seis minutos. Cinquenta segundos. Montagem regressiva para o fim do jogo no Maracanã. Impedimento no ataque do Vasco. Agora o Flamengo, Sérgio Noronha. Ele não parte desesperadamente para resolver o jogo. Está jogando e esperando acontecer, digamos assim. Não, o Flamengo sabe que tem um adversário poderoso pela frente. O time do Vasco é um bom time. Fez uma bela na campanha no segundo turno. Enfim, ira louca em cima do Vasco. Só agora. Porque agora nesse finalzinho, tanto faz como tanto fez. O Flamengo pode arriscar tudo. Agora há pouco o Joel perguntou ao Clebson se aguenta. Está firme. O Clebson respondeu, aguenta até o final. O Flamengo vai ter que mexer mais uma vez por causa de problemas musculares. O Alessandro sentiu uma lesão. Vai entrar Maurinho, camisa 14, no lugar de Alessandro, número 2. E o Flamengo vem com o posse de bola. Leandro. Alessandro mancando pela direita. Juan. A antecipação foi do Otivan. O Leandro não quis saber de ir para o combate, não. O Leandro saiu correndo e foi atrás do Euler, que já recebe. Olha o Euler. Tem sido decisivo. Botou na frente. Vai o Euler. Júlio César. Defendeu o Júlio César. Mais uma vez o talento do goleiro do Flamengo. Dividida limpa, sem falta, nem de um lado, nem do outro. E a defesa do goleiro Júlio César. Vasco. Esboça lá o grito de Vasco, Vasco, neste vizinho de jogo. E temos hoje nesse jogo, acho que dois dos melhores goleiros do Brasil. Pelo menos dos jovens disparados que são esse Júlio César do Flamengo e o Elton do Vasco. Como promessa de goleiro, são as melhores que eu vi nos últimos tempos. Lateral favorecendo o Flamengo. Impresso o Maurinho. Jorginho, devolve no Maurinho. 38 minutos e meio. O Flamengo precisa de mais um gol se quiser o tricampeonato. Veja o Maurinho. O Vasco se segura. Edilson vai para a área. Roma fica na esquerda. Olha lá no Rocha. O que que da bola atrapalhou o domínio? Rocha agora sim. Ajeita com o Roma. Passou o Cássio. Já recebe. Maurinho está na área. Vem o cruzamento. Corte. O Torres e o lateral favorecendo o Flamengo. Aí o Torres, 34 anos. Comandando a zaga do Vasco. Aqui o Roma. E a falta do Advan sobre o Roma. Daqui a pouco o Jorginho. Camisa 15 no Vasco. E o Jorginho do Flamengo deu uma dura no Roma. Ela demora em passar a bola. E o Jorginho tetracampeão daqui a pouco no Vasco. Experiência nesse finzinho de jogo. 39 e meio. Petkovic na cobrança da falta. Ele chuta muito bem. Bate muito bem na bola. Talvez um dos melhores do futebol em atividade no Brasil. Vai lá o Petkovic. Para a bola. Na cobrança da falta. Passou pela barreira. Elton. Mas a ligação Elton com o Juninho. Falta do Cássio no Juninho. Mais uma. Daqui a pouco Xuxa e Faustão ao vivo. Juntos na festa dos campeões do futebol em São Paulo. O Corinthians está comemorando. E no Rio. Cinco minutos para a definição. Mais os acréscimos, né? Vai sair o Pedrinho. Está impedido o Dedé. Mudança no Vasco da Gama. Noronha. Entra o Jorginho aí. Experiência. Experiência só não. Seguraram o resultado, né? Na realidade. Tira o armador e bota o jogador de marcação no meio de campo. O Joel segurando o resultado. Embora seja diversa na partida. Mas lhe dê o título do campeonato estadual. Rodrigo fez o quarto do América Mineiro. Que fase do Atlético, hein? Aí o Beto no banco. Você viu a confirmação da mudança. Aí o Jorginho que entrou. Rocha. Petkovic. Maurinho passou na direita. Ele preferiu jogar no Juan. Vem o Juan. Jogando no Maurinho. Vem o Flamengo. Finzinho de jogo. Maurinho. Levanta para a área. Foi o Rocha. Bola sobrou no Cássio. Domina. Clebson na marcação. Cássio levou para o lado esquerdo. Foi para a área o Cássio. Vai para a linha de fundo. Não dá para o cruzamento. Arruma o escanteio, não. Léo Feldman. Ah, com o escanteio. Claro. E o Cássio gritando com os companheiros. Termina em Curitiba. Atlético 1 para na 1. Tem outro jogo. Aqui Petkovic na cobrança do escanteio. Olha a cobrança do Petkovic. Cobrança fechada. É o Tom. E faz a negação com o Juninho. Agora contra-ataque do Vasco. Que jogo no Maracanã. Vem no Juninho. Euler fica pela direita. Jogou no Euler. Dedé vai pelo comando. Euler para cima. Tenta o chute. Júlio César para defender. Aí o Cássio. Falta do Euler sobre ele. 41 minutos. 58 segundos. Chegamos a 42. Fora os acréscimos. Delfeldman ainda não indicou. Quanto tempo de acréscimo. Aí o Maurinho. Começa a ser ligados os refletores do Maracanã. Veja o Meandro. Jogou com o Edilson. Tentou levantar no Jorginho. E o Torre joga para o escanteio. Não estava valendo o lance. Porque o Feldman marcou a falta sobre o Edilson. Os refletores ficarão acesos durante 20 a 30 minutos. Faltas cometidas. 39 pelo Vasco. 22 pelo Flamengo. O Flamengo muito mais com a posse de bola. Muito mais exposto a sofrer faltas. E o Vasco segurando de qualquer maneira, evidentemente. Veja a preocupação do Elton. O Flamengo tem falta dali. O Beto normalmente é o homem que cobra dali. A reação da torcida do Flamengo. Fazendo a corrente. Passando a energia. São os instantes finais. Clima tenso no Maracanã. Vai para a cobrança Petkovic. Bate muito bem. Já fez nove gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco. Petkovic para a falta. Cobrança. Gol! Gol do Flamengo! Um gol! Um golaço de Petkovic! Gol do gol esquerdo. Pelo esquerdo de Elton. Petkovic. 43 minutos e meio. Balança a rede no Vasco. Levanta a torcida contra o melhor no Maracanã. O Flamengo chega ao placar que ele necessita para conquistar o tricampeonato tão sonhado. Presidente do Flamengo, desespero. O jogo ainda não acabou. O Vasco tem um grande time. Petkovic. Número 10. Mas o terceiro dele no campeonato. Décimo em cobrança de falta com a camisa do Flamengo. Que golaço do Petkovic. Aí o Nunes, ídolo para sempre da torcida do Flamengo. E o Vasco agora vai ter alguns minutos. Estamos com 44. Mais os acréscimos. Que jogo! Que decisão! Para abrir o novo século, o novo milênio. Viva Noronha! Eu dizia que o Vasco se encolhia perigosamente. Deu terreno para o Flamengo fazer o terceiro gol. O que acabou acontecendo. Não pode jogar tão encolhido assim um time como o Vasco. Ainda que levando a vantagem de poder perder por um gol de diferença. Acho que o Vasco se encolheu demais nesse segundo tempo. E acabou sendo punido exatamente por esse encolhimento. E o detalhe agora é o seguinte. É que o banco do Flamengo, em função do gol, todo mundo saiu para comemorar. E o Léo já avisou de lá. Só vou recomeçar o jogo com todo mundo fora. E vai acontecer uma demora acentuada. Porque tem muita gente e a polícia fazendo agora o cordão de isolamento. Para obrigar as pessoas a retornarem as suas posições. Aí o Petkovic. Teve uma pichação essa semana na parede da gávea. Ninguém sabe de onde veio, na verdade, né? Pedindo morte aos Gilboslavos. Petkovic falou, deixa eles. Tudo bem. Meu negócio é domingo lá dentro do campo. Aí sai jogando o Vasco da Gama. Teremos mais alguns minutos. Já passamos dos 45. O Flamengo consegue nos últimos minutos um gol que pode lhe dar o título de tricampeão. O quarto tricampeonato da história rubro-negra. O Vasco tem alguns minutos para tentar mudar de novo o curso da história. Que decisão que jogou memorável. Aí o Juan. Ela vai sobrando no Torres. Quatro minutos de acréscimo. Vamos a 49 em tese, né? Quatro minutos. É o tempo que tem o Vasco para chegar ao bom de número dois. E conquistar o título. Evidentemente, Sérgio Noronha, que todos aqueles que gostam, que curtem o futebol, mesmo aqueles que perifericamente acompanham, todos sabemos que nada está resolvido, né, Sérgio? Não, agora, até agora, o Flamengo teve os méritos para vencer o jogo com o Estavecento por 3 a 1. Pelo espírito de vencer o jogo, de querer ganhar o jogo, de conseguir um resultado que lhe parecia muito difícil, até inalcançável em certos momentos. Aí o Roma. E a falta ou o lateral? Veja aí o Zagallo, aos 69 anos. Alagoano de Maceió. Ele que foi tricampeão como jogador do Flamengo. De tantas emoções, de tantas conquistas. E nitidamente emocionado neste vizinho de jogo. O Flamengo tentando segurar a bola. 47 minutos, 2 para o encerramento. Olha lá o Petkovic, brigando, ganhando, levando para a linha de fundo. E apenas o tiro de meta que favorece o Flamengo. Veja o desespero do Zagallo, ele grita com o Edilson e com o Pet, quer que todos os jogadores voltem. O Vasco tem um grande time, craques como o Juninho, como o Euler. Vem para cima, para buscar o segundo gol. Um gol que pode valer para o Vasco o título. A dividida do Maurinho. Botou na frente. Com muita força o Maurinho, mesmo assim, Ele consegue evitar a saída pela linha de fundo. Caiu e atira o de meta, favorecendo o time do Vasco da Gama. O Flamengo vai se aproximando. No 27º título, quem tem mais é o Fluminense com 28. E o tricampeonato, o último tricampeão no Rio, foi o Vasco. O Flamengo desde 79. E o Vasco vem para cima. Será o quarto tricampeonato da história do Flamengo. 42, 43, 44, 53, 54, 55, 78 e 79 duas vezes. 79. Houve dois campeonatos estaduais. 48 minutos. Minuto final no Maracanã. Veja a preocupação do Fernando. Aí o Petkovic. Protegendo. Recebe o Pet. Tenta o drible. O Divan na marcação. Mais atrás no Rocha. Veja o Rocha dominando. Jogando no Cássio. Cássio tenta o levantamento para o Roma. Vai saindo o Elton. Ele e Roma. Melhor para o Elton na primeira. E na segunda também. Aí o Vasco, quem sabe no último ataque, aos 48 minutos e 50. Foi falta no Euler. São os últimos segundos. Leofeldmann quer a bola mais atrás. Botou a bola. Pegou a bola Leofeldmann. O Flamengo. É tricampeão. Aqui com o Zagallo. Zagallo conquistou o título. Muito emocionante. Zagallo é um título importante na sua vida. Fala, Zagallo. É mesmo o título. Chorando muito o Zagallo. Tricampeão como jogador. Agora tricampeão como técnico, Zagallo. Fome de muitas conquistas. Está lagrimando. É muita emoção. Chora, Zagallo. Chora muito o Zagallo. Não consegue nem falar. Briga. Atenção, Eric. Juninho, Beto e Júlio César. Juninho, Beto e Júlio César. A briga. Jogadores do Flamengo. O policiamento tenta conter. Jogadores brigando. Não é a torcida. São jogadores. Beto e Júlio César na defesa do Beto. O Clemer também. O policiamento. Os jogadores do Vasco querendo o Beto. Agora o cachorro do policiamento ali. O cão do policial. Foi para cima também do Beto. O Beto também conseguiu sair. E olha, nenhum jogador conseguiu agredir o Beto. Pelo menos nas imagens que nós vimos. E o alvo é exatamente o Beto. Beto, Beto. O que houve aqui? Não, não, não. Me sacanearam. Me sacanearam. Viola aqui com o Beto. Sato, 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 Sato. Jogadores em cima do Beto. Porque o Beto foi fazer sinais da torcida do Vasco. Vamos ouvir aqui o Petkovic. O Petkovic que com essa mesma camisa 10. Há dois anos o Rodrigo Mendes fez um gol de falta. E abriu o caminho para o tricampeonato com essa mesma camisa 10. Pet, o gol mais importante da sua vida, Pet. Com certeza. Com certeza, tudo. Qual é a emoção de fazer um gol como esse tricampeão? A emoção é muito grande. Eu caí no chão porque queria aguardar esse momento. Esse mais lindo momento. Depois do assimento das minhas filhas, o mais lindo momento da minha vida. Agora, Pet, Renato Ribeiro. Renato Ribeiro. Para você curtir o grito de Tri. A gente chegou aqui no Zagal. Zagal muito emocionado. Não está se sentindo bem, Zagato As cidades que estavam acompanhando A decisão estadual Agora também tem imagens do Maracanã Está aí o Pescovite, o herói, fez o gol no título Diga, Eric Primeira vez como titular do Flamengo Tricampeão, Julio César, chorando muito É uma emoção indescritível, não? Não tem palavra Não tem palavra Julio César foi um dos melhores jogadores em campo hoje Agora recebe um abraço do seu reserva, Klemmer Com quem ele aprendeu bastante Jogadores muito emocionados E conseguem falar Impressionante o gol do Pescovite Você que ainda não viu, está vendo agora no ângulo Aos 44 minutos Aí o Pescovite foi para a galera Foi para a festa O Flamengo fez o placar que precisava Dois gols de diferença Vence por 3x1 e é tricampeão estadual Ouvindo aqui o Zagallo O Zagallo, a emoção de ser tricampeão como jogador Agora como técnico Olha, eu acho que é importante Isso tudo São jogadores dentro de campo Não se entregaram a momento nenhum Procuraram até o final E foi merecido Porque eles fizeram uma semana Com tanta coisa contra E superaram isso tudo É um tri gostoso demais Zagallo, isso significa que você permanece Durante muito tempo ainda como técnico Olha, eu não sei Eu só sei que eles vão ter que me engolir O Zagallo muito emocionado Aqui com o Juan Que no jogo passado foi muito criticado Pelas falhas Uma partida para entrar para a tua vida Para a tua história, não? O Flamengo, eles não conhecem Mas que eles percam muito Fazem muita besteira Se o título acabar Eles sempre perdem Aí o Juan fazendo um desabafo Renato Uma festa no Maracanã O Eric e o Renato estão no gramado acompanhando Corinthians campeão em São Paulo Flamengo campeão no Rio Já já Xuxa e Faustão ao vivo Na festa dos campeões Olha que festa linda Torcedor do Flamengo que acreditou De forma dramática no último minuto E os jogadores do Flamengo aí Com a taça Do tri campeonato O Flamengo tem três estrelas No peito Sob o escudo Sob o escudo E agora mais uma São os três tris Agora são quatro tri Quatro tris Vezes campeão o Flamengo E o torcedor do Flamengo Claro não deixa o Maracanã Nenhum torcedor do Flamengo Se atreve Em São Paulo Corinthians Faz a sua festa Campeão Luxemburgo Você viu Há pouco Jogado pelos jogadores Cinco vezes o Luxemburgo Campeão estadual E aqui a vez do Flamengo Luiz Ali o Petkovic fez o gol O gol no último minuto Diga Renato Aqui com o Petkovic Novamente O autor que deu o gol do título A Flamengo Pet Você fez o gol de falta Com a camisa 10 Acho que lembrou os tempos de Zico Para a torcida do Flamengo Primeira vez que eu me sinto Talvez um pouco merecido De usar essa camisa Que foi de um grande jogador Grande e de uma grande pessoa Talvez acho que ele com certeza Nesse momento Podia ficar orgulhoso Do jogador que Todo mundo A maioria está dizendo Que está conseguindo Lembrar o Zico Então Agradeço a eles Confiança A oportunidade Eu vim muito de longe E ser Querido A maior torcida do mundo Com certeza Maravilhoso As vezes As vezes tem as coisas Que deixa a gente Chateado E aí eu estava Chateado durante a semana Mas eu Conversei com muitos Amigos Que estão Perto Que vivem perto de mim Amigos verdadeiros E eles me falaram Que tu tem todo o direito De estar chateado Mas só lembra De nós Que somos torcedores E que não temos Nada a ver com isso Só damos amor A vocês Damos alma A força Lembra a nós E tu vai encontrar a força Para jogar no final Eles me falaram Um amigo meu Vils Vilsão Que mora no meu condomínio E depois me falaram Alguns caras No treinamento Que são parte de torcida Todos os amigos meus Meus procuradores Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra Ele é fibra Muda limpa Já tesou Flamengo vai demorrer Eu sou